Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e a partir de agora você acompanha de hora em hora as notícias do governo federal desta sexta-feira 27 de janeiro. As inscrições para o sistema de seleção unificada foram prorrogadas até domingo. O prazo terminaria hoje, mas foi estendido por causa das dificuldades de acesso dos estudantes ao sistema. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Nesta edição, são ofertadas 238 mil vagas em 131 universidades. Até o final da tarde desta quinta-feira, o SISU registrou mais de 2 milhões de inscrições. Caso tenha algum problema, o candidato deve entrar em contato com o Ministério da Educação por meio do telefone 0800 616161 ou pelo e-mail ouvidoria.mec.gov.br E o governo brasileiro vai ajudar o Chile, que nos últimos dias tem sido atingido por incêndios florestais, considerados os piores da história. Vamos então conversar com o repórter Gabriela Noronha, que está lá no Palácio Planalto. Gabriela, me explica uma coisa para a gente. Essa determinação veio do presidente Michel Temer? Bom dia. Exatamente, Leandro. Um bom dia a todos. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que determinou que o governo brasileiro ofereça toda a ajuda possível ao Chile, após essa que é considerada a maior catástrofe florestal do país sul-americano. O Temer afirmou ainda que o Brasil solidariza-se com as vítimas, com as famílias dos que perderam suas vidas e com o povo chileno. Até agora, morreram 10 pessoas e milhares foram evacuadas de cidades das regiões do centro e sul do Chile. Segundo o governo brasileiro, o governo chileno, desculpa, os incêndios são comuns nessas duas regiões durante a época de estiagem. Mas agora, em janeiro de 2017, a seca e as altas temperaturas fazem com que o fogo se alastre com mais facilidade. Agora, Gabriela, mudando de assunto, ontem foi fechado um acordo para a recuperação fiscal lá do estado do Rio de Janeiro? Isso, Leandro. O governo federal e o estado do Rio de Janeiro assinaram um termo de compromisso para pôr em prática o plano de recuperação fiscal do estado. Foi durante uma reunião com o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Vamos ver a reportagem. As medidas estão condicionadas à aprovação pelo legislativo. De um lado, o governo federal vai encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei complementar com mudanças na lei de responsabilidade fiscal. A medida vai beneficiar não só o Rio de Janeiro, mas também outros estados que estão em situação semelhante. Por outro lado, o governo carioca deve aprovar na Assembleia Legislativa medidas de ajuste para redução de despesas. A previsão é que o Rio de Janeiro termine 2017 com R$ 26 bilhões de déficit. Para sanar o saldo negativo nas contas públicas, foi acertado. Aumento das receitas estaduais em R$ 1,2 bilhão em 2017. Os recursos virão do aumento do ICMS, da criação de um fundo para que empresas que foram beneficiadas com incentivos fiscais contribuam com 10% do valor desses incentivos. E um acordo com a Petrobras. Outro pilar no plano de ajuste é o corte de R$ 9 bilhões nas despesas estaduais. Por exemplo, com a redução do número de secretarias e autarquias e a criação de um plano de incentivo à demissão de servidores. Mudanças também devem afetar a Previdência do Estado. A proposta é que se aumente a contribuição previdenciária dos servidores estaduais de 11% para 14% e seja implementada uma cobrança adicional de 8% para os próximos três anos. A medida deve melhorar o fluxo do Caixa da Previdência em R$ 3,2 bilhões só em 2017. Outra medida está baseada na repactuação das dívidas do Estado, o que deve gerar mais R$ 6,2 bilhões. Ao todo, essas medidas vão adicionar cerca de R$ 19,6 bilhões ao Caixa do Estado do Rio de Janeiro. O restante do déficit de R$ 26 bilhões virá de empréstimos que terão como garantias o valor obtido com a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, a CEDAI, e a antecipação de recursos obtidos com os royalties do petróleo. Não há aporte de recursos da União, a União não vai prejudicar o seu ajuste fiscal para endereçar a questão fiscal dos Estados. Terceiro, o programa é um programa rigoroso em que os Estados, e o Estado do Rio, no caso, ou outros que queiram se candidatar a um programa similar, fazem ajustes muito sérios nas suas contas de despesa e de receita e da Previdência e, portanto, viabilizam o equilíbrio fiscal dos Estados ao longo do tempo. Com essas medidas, a gente vai zerar o déficit da previsibilidade para os funcionários receberem em dia seus pagamentos. As administradoras de cartão de crédito não poderão mais financiar por mais de um mês o saldo devedor dos clientes. A decisão é do Conselho Monetário Nacional. Hoje, o consumidor que não quer ou não pode pagar o valor total da fatura tem a opção de pagar o valor mínimo, ou seja, o chamado crédito rotativo que corrige o saldo devedor com juros altos. Com a resolução, o crédito rotativo vai vigorar apenas até o vencimento da fatura seguinte. A partir daí, o saldo devedor deverá ser parcelado pela instituição financeira com juros mais baixos. A medida começa a valer em abril. Em dezembro, o presidente Temer anunciou medidas para reduzir os juros do cartão. A intenção é evitar o superendividamento. Só no ano passado, segundo o Banco Central, os juros médios do cartão de crédito rotativo foram mais de 480% ao ano, um valor recorde. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho